Olá, paz do Senhor! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do ADEC News. Por aqui, você irá acompanhar um giro de notícias com um resumo de diversas ações e atividades que aconteceram durante o mês de outubro em nossas igrejas, a Assembleia de Deus Caratinha, que hoje está espalhada em diversas cidades dentro e fora do nosso estado. No mês em que comemoramos o Dia das Crianças, diversas ADECs promoveram programações para lados especiais, para toda garotada. Tivemos festas, eventos e cultos específicos para essa faixa etária, e tudo isso com um único objetivo, levar a palavra de Deus ao coração dos pequeninos e também promover um tempo de diversão para cada um deles. E começamos aqui, por Caratinga, onde o Ministério Infantil de Nosso Tempo Central realizou uma super gincana para toda a família no sábado, dia 8 de outubro. Além do momento de diversão e descontração, foi dado como desafio para as duas equipes a missão de arrecadar alimentos, que após a gincana foram entregues a duas instituições em nossa cidade, a AMAC e o projeto Sombra e Água Frisca, com o objetivo de abençoá-las. Já a ADEC Corrego Boa Vista promoveu no sábado, 15 de outubro, uma grande festa regada de muitas brincadeiras, palestra, almoço e o encerramento com um culto de louvor e adoração ao Senhor, junto com toda a criançada. E fechando as programações especiais em comemoração ao Dia das Crianças, baseado no tema Jesus, o Médico dos Médicos, a ADEC Vila Nova também realizou no dia 16 de outubro o culto Kids, uma noite de muita alegria e comunhão. Parabéns a todas as igrejas que estão cumprindo o índio de Cristo, trabalhando também para alcançar as nossas crianças. Além das programações voltadas para as crianças, outubro também é lembrada como o mês de cuidado de nós mulheres. E foi pensando nisso que a ADEC São João do Oriente promoveu no dia 8 de outubro um importantíssimo encontro de mulheres que contou com a participação da irmã Dodora de Paula, um tempo único de comunhão e aprendizado. Envolvidos com a causa, a ADEC Corrego do Crispim também promoveu no dia 15 de outubro um evento para mulheres. Além do tempo de conscientização, foi uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Já a ADEC Santo Amaro promoveu em 31 de outubro o Chá Rosa, uma programação exclusiva para as irmãs, onde as questões de prevenção do outubro rosa foram destaque da noite. E prosseguindo o nosso giro de notícias, mas ainda falando das atividades promovidas pela ADEC Santo Amaro, no início do mês de outubro, nos dias 7 e 8, foi realizado o Congresso Unificado de Jovens e Círculo de Oração. Foram noites de um verdadeiro mover e manifestação da presença de Deus. A ADEC Pedra Bonita, cumprindo o ídio de Jesus de anunciar as boas-novas de salvação, realizou uma importante cruzada evangelística na praça central daquela cidade. Além da participação da dupla Os Levitas, o evento contou com a ministração do pastor Nilson Viana e terminou com uma alma confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nos dias 22 e 23 de outubro, a ADEC Doncavate realizou o Congresso da Juventude UBF e baseado no tema Aviva-nos, além do evangelismo realizado nas principais ruas da cidade, a programação incluiu ainda a realização de três cultos avivados, onde nossos irmãos viveram dias especiais de comunhão e transformação de vidas. O resultado? Um jovem foi batizado com o Espírito Santo e cinco vidas se entregaram a Cristo. Aleluia! E no último sábado do mês de outubro, a ADEC Vila Nova realizou o encontro de casais casados para sempre. Uma noite de alegria, onde tantos casais renovaram seus laços de amor e compromisso. Que Deus continue fortalecendo nossas famílias. E para fechar este giro de notícias, temos a alegria de noticiar que as comemorações dos 85 anos de nossa igreja foi destaque no principal jornal cristão do país, O Mensageiro da Paz. A matéria foi publicada no mês de outubro e traz detalhes das festividades que ocorreram no mês de julho e envolveu todas as ADECs. Vale a pena ler e relembrar momentos históricos que vivenciamos em dias que ficaram marcados para sempre em nossas memórias. Gostou desse giro de notícias? Quer ficar por dentro de todas as informações e novidades da nossa igreja? É muito simples. Siga nossas redes oficiais no YouTube, Instagram e Facebook. Assim você vai poder acompanhar de perto tudo o que Deus tem feito por nós e através de nós. Ah, e só para reforçar, segue um aviso muito importante. Se seu departamento ou sua igreja promover um evento, envie para nós através de seu pastor regional, para que no próximo ADEC News vocês sejam notícias por aqui. Deus te abençoe. E não se esqueça, você também faz parte desta história.